Salve galera, aqui tá compartilhando live aí, B-Boy Jonathan, B-Boy Bruno e B-Boy Fairboy Seguindo o protocolo de recomendação, número limitado de pessoas que estão participando aqui da oficina Oficina com B-Boy Japinha e hoje e amanhã teremos também outra oficina E no dia 18 a grande batalha de B-Boys Equivales valendo mil reais, primeiro lugar e segundo lugar quinhentos reais Mas aqui ó É, tem que fazer esse não, é uma aula pô Segura aí pai, agora silêncio aí pai Oi, explica aí pra que ele vai fazer Quer falar? Explica o que ele vai fazer aí Pode falar, pode falar Então, esse penúltimo processo é figura de linguagem, é trazer pinturas, figuras Pra que a pessoa possa transmitir aquilo que a pessoa tá vendo, transmitir isso na dança Ou seja, também Tá, tá vendo? Também eu provoquei eles a uma coisa do cotidiano deles Ou seja, um busão que eles andaram bastante Pedir pra que eles sublinhassem em círculos, em quadrados E sublinhar todo o outro número, pra que o teste vão arrumasse esse tamanho de dança Dentro dessa figura Vem aí pra nós pai Vem aí pra nós pai Isso aí pai, deixa lá e vou colocar o senhor lá Vem aí Vem aí Vem aí, busi Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Não pode, é, como ele falou aí, ele pegou uma figura, ele pegou aquilo da linguagem e pegou-se para a dança dele A gente sentiu que teve alguma coisa da figura, mas teve muito dele também, entendeu? Vai lá, eu falei, estou dentro da gente Chega aqui, olha Para cá Para mim, isso aqui representa uma pessoa com abismo, perdendo suas cores Agora Toca o som mais O DJ ali, o DJ está com o nosso E aí, vai com seu Não vê se a gente fica aqui para a câmera, tá? Olha lá, vou lá, explica lá, tá bonito, cara. Não tem jeito, cara. Ó, ó o volatinho. Pode falar, pode falar. Então, pra mim, o campeonato da crítica é que sai missando o seu devido lar. Mas... Então tá o som. E vai bolota. Uhul! Aplausos Não, tá pra cá. Pode dar pra ele mesmo. Vai pra pra trás. Aí, aí. Um sentimento de muito a dois, que ele é pra isso com muita, uma brutalidade mesmo. Aí, aí. É o que é o melhor daquilo. Isso é o que você está falando, ó. Legal não, dá pra se andar da oficina, de break, levou a japinha. Tá bom. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 5, 6, 7, 8, 9, 10 Chega, chega Inspira E solta Agora, vai abaixar Desgasta e confira Desgasta, inspirando E confira Inspira É isso aí, o B-Boy Japinha botando os B-Boy e as Bigel para fazer um treino de alto rendimento Ele fazendo agora o abdominal E o alongamento Passageiro Isso Beleza? Foi? Passageiro para treinar Passageiro para treinar Passageiro para treinar Passageiro para treinar Isso Agora, passageiro para torrinha Até batalhão Museu Puxa de braço Agora, passando Massageiro para treinar Certo? Isso. Sente mesmo. Sente. Atenção do abdômen. Atenção do abdômen. Atenção do abdômen. Atenção do abdômen. Massageira bem. Sente? Sente um pouco. Atenção do abdômen. Agora, o abdômen. Agora, o abdômen. O abdômen. Certo? Massageira a mão. Vamos mostrar aqui. Esse mesmo. Massageira. Certo? Agora, a outra mão. Certo? Certo? O cara está pior que o exército. Agora, o abdômen. Massageira a mão. Atenção do abdômen. O abdômen. O abdômen. Atenção do abdômen. Praça. Tem que ir a mão. Preparando os b-boys e as b-girls para o Team 4 Beats. É um coletivo de b-boys e b-girls para representar o Amazonas. Aí, precisa ter um trem desse de um alto rendimento. Tem que ser o trem no passado. Tem que nem do exército mesmo. Obrigado. Obrigado. Como eu tinha falado no início da aula, foi dividido em seis processos a minha aula. Alongamentos diferenciados, vindo trazido do contemporâneo e da dança clássica. Depois veio o processo de flow, trabalhos de slides, giros e definições. Depois veio o trabalho de flavor, de sabor. Eu fiz uma sequência simples e pedi para que eles colorissem, dessem cor a essa movimentação. Depois foi o quarto processo. Provocar. Eu usei o meu corpo como uma válvula que impedisse deles dançarem. Eles tinham que ser mais previsíveis, se esquivasse desse obstáculo. O quinto processo foi o trabalho de figuras de linguagem. Porque eu venho trabalhando, já tenho cinco anos também, na minha dança. Eu gosto muito de trabalhos, eu gosto muito de pinturas. E como o Nevinho, o Jesse, como eu dei exemplo, eles trabalham vendo aquilo que eles vivem e que gostam. E eu trouxe dessas figuras de linguagem para a minha dança. E eles também passaram, eu passei esse processo para eles também. E o último foi o controle de session. Trabalhar o ponto de equilíbrio na arena, também distribuir a dança dele ao redor do ciclo. E perante esse intervalo de cada processo, teve trabalhos de abdominais. De trabalho de resistência. E o trabalho foi... é isso. O trabalho é isso. Eu quero agradecer aqui ao Daniel, que é a Dona Marlux, as pessoas que estão aqui. As pessoas que também participaram do workshop. E dizer que isso vem bem... Tipo, o meu último trabalho que eu dei aula de dança foi em 2007. E hoje, modéstia à parte, eu sinto que o meu break mudou. Então, depois desses sete anos, depois de cinco anos, eu tenho uma outra visão. O que é dançar break e minha mente artística viram mais. O que eu aconselho para vocês que não vivem agora, é passar o que vocês... Passar o que vocês, a vissão veram aqui, E passar para não ter pressões. Para mim, o sentido da vida, é passar o conhecimento adiante. Não tem esse bagulho de ego com nenhum. Se você sente um imboa que está precisando de uma ajuda, Chega lá, mano, você precisa desse bagulho aqui. Que tal você trabalha no slide, no giro? Que tal você distribuir isso para o outro exame que eu vou dançar? Ok? Sempre passar. O que eu passei aqui, pode passar para todo mundo. Não tem essa pressura comigo, não. É um processo meu, já vindo trabalhando. E que vocês possam passar isso adiante. Ok? E é isso. Obrigado aí, mano. Valeu. Aplausos. 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 Obrigado.